Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet e no vídeo de hoje eu irei estar trazendo lá do fundo da ignorância humana para vocês Eu crio junto e nunca aconteceu nada, mas não é porque você cria junto que não possa acontecer Bom pessoal, uma pergunta muito frequente que as pessoas estão me fazendo é Eu posso criar as minhas Corn and Snake juntas? Essa é a pergunta que está sendo muito frequente no momento Mas antes de começarmos o vídeo eu já vou pedir para você deixar o seu like Se inscrever no canal, ativar o sininho para que sempre que tiver vídeos novos Vocês possam estar recebendo todas as notificações Hoje eu estou aqui com o Nil e a Charlotte Quem acompanha já conhecem eles No vídeo anterior o Nil não pôde estar presente porque ele estava trocando de pele Porém hoje o Nil está aqui lindo e belo Para mais um vídeo do canal comigo para vocês Opa, a dona areia está caindo aqui Bom pessoal, antes de mais nada Antes da gente começar o vídeo Eu falando o que pode acontecer e tudo mais Em questão a criar as Corn and Snake juntas Antes de vocês terem qualquer animal Primeiramente você tem que estudar O habitat natural desse animal Os seus hábitos, costumes, tipo de caça Se é um animal que costuma estar sempre em grupo Se é um animal que costuma estar sempre sozinho Então, antes de vocês terem um animal Vocês tem que pesquisar esses pontos Esses fatores A vida do animal, o habitat Não porque fulano falou Ai, pode criar junto que não dá nada Gente, Corn and Snake Eles são animais solitários Eles são animais completamente solitários Eles gostam, elas gostam de se tocar Tá, tá sempre a toquinha escondida Elas caçam sozinhas Tá, cada uma tem o seu tipo de caça Para se alimentar Então, tem muitos criadores Tem muitos artigos que dizem Que Corn and Snake podem ser criadas juntos Limitando algumas regras Em questão alimentação A elas serem do mesmo tamanho Nunca uma menor que a outra Porém, eu, Camila e Vitória Eu não aconselho, tá? O Newell e a Chaiote Eles vieram pra mim Eles tinham uns 15 dias de vida Mais ou menos Eram bem filhotes E como vocês podem ver Eles são literalmente muito mansos Tá, são serpentes incrivelmente mansos Porém, quando se trata de ambiente Quando se trata de manuseio Quando se trata do espaço delas Eu recomendo a vocês terem sim Um terrário separado pra cada uma delas Porque como elas têm instintos solitários Elas são sozinhas Então, pra que evite canibalismo Como vocês podem ver nessa foto aqui ao lado Elas podem sim comer umas às outras Como eu estava falando anteriormente Tem criatório Tem pessoas que criam E deixam juntas Limitando algumas regras Como elas estarem sempre bem alimentadas Elas serem todas do tamanho uma da outra Terem toquinhas separadas Pra cada uma delas Porém, como elas são animais solitários É sempre bom a gente ter um respeito Sobre a adaptação desse animal em cativeiro Até porque quando é tirado da natureza Ou até mesmo criado dentro do cativeiro As regras não mudam Pra um conforto Pra um desenvolvimento Pra algo saudável Até mesmo pro animal E pro tutor Eu aconselho a elas Estarem sempre dentro do ambiente Que simule a natureza As corn snakes Elas são animais Que pra reprodução Elas só se encontram Em época reprodutiva Onde a fêmea Quando atinge a maturidade sexual Quando chega na época de reprodução Se não me falha a memória Lá pra agosto, setembro Mais ou menos Ela começa a soltar um ferormônio E esse ferormônio Automaticamente acaba Chamando os machos Eles se atraem Eles sentem o cheiro Então é o momento Que o macho encontra a fêmea Faz a monta E pronto Terminou de fazer o que tinha que fazer Ela vai pro cantinho dela E ele vai pro cantinho dele Então no seu ambiente Em cativeiro Não pode ser diferente Tem que ser exatamente A mesma coisa Como é algo que a gente Nunca vai conseguir fornecer E se for pra fornecer algo assim A gente vai gastar muito Então é bom que cada um Fique no seu canto certinho Tá? Então Pra manusear Vocês podem sim Manusear juntas Vocês podem ver Não tem problema nenhum Eu estou com as duas Eu estou com as duas aqui Então elas podem ser Manuseadas juntas Não tem problema nenhum Porém em questão Ao ambiente É bom que cada uma Esteja no seu aquário Ou no seu terrário O Neo Gente Ele sempre foi chato Desde o início Até hoje Ele me dá bote Até hoje Ele me morde É normal Vai de animal Pra animal Tá? É Eu tinha muito costume De alimentar as duas juntas Sempre alimentei As duas juntas Hoje eu já não faço mais isso Por quê? É Quando eles atingiram Lá por uns Cinco meses Mais ou menos Foi ainda no No meio do ano passado Ela Ano retrasado É Retrasado Elas Se alimentavam juntas Né? Eram filhotes Elas tinham cinco Seis meses No máximo Eu alimentei E nessa época As duas ficavam juntas Eu não tinha tanto conhecimento Então Eu terminei de alimentar Coloquei elas no terrário E fui fazer as coisas de casa Aí eu tava na cozinha Tava lavando louça E eu ouvi um barulhão Tipo Um barulho muito grande Quando eu olho pra trás Quando eu olho pra trás O Nil Esse safado aqui Ele tinha abocanhado A Charlotte É isso mesmo que vocês estão ouvindo Gente Ele abocanhou ela E se enrolou nela inteira Se eu não estivesse em casa Poderia ter sim O que é o canibalismo? Sim Poderia E como se trata de Corning Snake Se uma come a outra Não morre só a que foi ingerida Como a que ingeriu também Morre as duas Tá? Então Eu oriento vocês sim A deixarem um pouco da ignorância de lado Respeitar O habitat Do animal E simular O máximo possível O ambiente natural deles Se são animais solitários Deixa eles solitários É animal que gosta de bando? Deixa em bando Portanto Pessoal O vídeo de hoje é isso Não tem muito pra falar Não tem muito pra ser explicado É algo bem simples Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Ativem o sininho Compartilha Tá? Pra que esse vídeo Possa chegar em outras pessoas Principalmente Pra quem tá começando No hobby agora Tá? Vocês vão ver muitos vídeos Por aí Mas segue a dica da Camille Que vocês não vão se arrepender Tá bom? Um grande beijo a todos Meu amores Tchau